Vamos colocar então aí os melhores momentos, vamos começar com o clima antes do jogo, então começar pela ordem cronológica da partida, quem estava fora do estádio, todo o trabalho que a gente fez, aí a chegada do torcedor na boutique do Leão, comprando os ingressos, e aí a gente vai narrando. São imagens que só a W Sports, na verdade, tem para você, não é? E fora do estádio, o torcedor vai chegando, o torcedor vai fazendo ali a sua festa, o seu momento, né? E em nome de Preciso Hospitalar, que vai atendendo hospitais públicos e também hospitais, olha lá fora, como é que estava o clima lá fora, para você, torcedor do comercial. A verdade é que com 17 minutos do primeiro tempo, ainda continuava chegando as pessoas, as pessoas continuavam chegando no estádio, a polícia militar ali acompanhando, eu quero aqui só dar um recado para transferir, não é? Vamos lá para o samba, bota o som aí. Viver sem seu amor Sozinho, luta a minha dor Vita sozinho, sozinho Luta a minha dor Vita sozinho Luta a minha dor Palma da minha palma da mão Eu vou botar, eu vou botar seu nome A pola que vou colocar uma feiticeira Fazer uma pisuma para te derrubar Oi, ai, 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 ai Aí a outra imagem, isso era três horas da tarde, já havia essa movimentação enorme fora do estádio Duas, duas e meia Três horas não, duas, duas e meia Então, era na verdade um momento especialíssimo para o torcedor Muita família, senhoras, muita família, senhoras, crianças Eu até quero pedir ajuda Eu vou colocar no ar aí uma foto De um garoto chorando Com a mãozinha Eu quero muito ter esse garoto aí Entrevistar esse menino aí Que foi possível Entrevistar esse menino Eu quero entrevistar ele demais Porque talvez seja A imagem que mais tenha realmente Há sido símbolo Dessa campanha Do comercial Futebol Clube Não é? Embaixo, bem levezinho O ímã do comercial Para você Para você poder acompanhar E a gente é com todas essas informações São câmeras exclusivas Da W Sports Isso aí não é de assessoria Não é São câmeras Dá uma olhada nessa câmera aí Acompanhando, né? Câmeras que hoje são celulares, né gente? Na Casa Branca Mais de 50% Dos equipamentos Que entrevistam O presidente norte-americano São celulares Os celulares hoje Tem capacidade de câmera 4K 3 câmeras Uma definição absurda Olha o clima Que estava Fora do estádio O legal foi Que as torcidas Fizeram um churrasco Uma pena que eu não pude beber O batalhão me chamou pra beber A mancha Me chamou pra beber Não era? Bafo, sopa Me chamou pra beber Mas aí, meu irmão Eu nem almocei no sábado Tal era a preocupação Que a gente tinha com esse jogo Tal era a preocupação Que a gente tinha Com essa partida Bom dia, Rochinha Parabéns Pela narrativa Não é sábado Do meu bafo Só emoção Só emoção Só falta ser campeão Voltinho de Natal Voltinho, o ABC de Natal Vai estar aqui, né? Olha aí O Roberto Tá aqui com a gente Bom dia Rocha Tá aqui Show de transmissão Adilson Mariotto E a gente vai viajando Deus de máquinas Que a gente conseguiu acesso 2 a 0 2 a 0 hoje pro bafo Olê, 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 bafo E aí dá uma olhada Quando já era quase 4 horas A muvuca Pro torcedor entrar Pro torcedor poder acompanhar Olha o tamanho dessa muvuca Fora do estádio São imagens exclusivas Nós estávamos com 15 minutos de jogo E ainda tinha gente entrando no estádio Você lembra disso, Rocha? Lembro disso Estava invadindo o estádio Vamos buscar um E ficou gente em pé Em cima do alambrado Que não cabia Não dava pra sentar mais Olha, não saiu a arrecadação Mas pra mim 8 mil, saiu 8 mil e pouco Mas tinha mais Ah, mas deu mais em Rocha Tinha mais Deu mais em Pra mim tinha mais Tinha mais de 10 mil pessoas Na minha cidade E a gente trouxe a novidade Da gente botar o drone no ar A gente vai Olha que imagem Torcedor do comercial A imagem do drone Da W Sports Olha Vou até pedir pro Luan Tirar a tarja Porque vale a pena Olha isso Aí o drone da W Sports Você tá vendo que o comercial Tá com a pintura nova Então essa imagem É mesmo do dia do jogo Olha essa imagem Que emocionante Fico imaginando Torcedor do comercial Vendo o tamanho Do seu estádio E o drone da W Sports Na cobertura Antes do jogo O drone não pode subir Com gente no estádio Polícia militar Vai lá e toma o seu drone Não pode Até porque É uma questão de segurança Dá uma olhada Nas imagens do drone E a torcida lá fora Curtindo Gritando Esse drone É o drone exclusivo Que a W Sports Tem pra você E traz E tem mais imagens Desse drone Pra você Olha que fantástica Essa imagem Da arquibancada Essa arquibancada nova Pintada Não é? Olha que sensacional A imagem pelo alto A imagem que você vai acompanhando Vai viajando Vai tendo todo o orgulho De ter um estádio Um estádio que o Flamengo Não tem Um estádio que o Cruzeiro Não tem Não é verdade? Um estádio que o Fluminense Não tem Um estádio que o Botafogo Do Rio de Janeiro Não tem Olha que bonita Essa imagem Pouca gente vê Mas está lá 10 do 10 de 1911 Pouca gente vê no mesmo nível Pouca gente vê no mesmo nível Do estádio E a gente tem essa imagem Pra você Um giro de 360 graus Definitivamente O Luan vai trazendo mais imagens Que ele tem Que ele tem pra você Acompanhando Foi um sucesso Toda essa transmissão E aí o drone sobe Do gramado E vai viajando Ele vai curtindo Ele vai Levando a imagem Do comercial Pro alto Em nome de Limpe Lente Que hidrata Que desinfecta E que protege a sua lente Muita gente não viu Essas imagens Porque estava no campo Estava indo pro estádio Limpe Lente Hidrata Desinfecta E protege a sua lente Completinha Pra cuidar dos seus olhos Vou de Limpe Lente Da educação infantil Ao ensino médio Colégio Anchieta Colégio Anchieta O segundo lar Para o seu filho Daqui a pouquinho Sai Na verdade A hora do jogo Muito provavelmente Será As 4 horas da tarde mesmo E para preciso Hospitalar Distribuidora Que atende hospitais Públicos Privados Vendendo produtos Pra saúde Medicamentos especiais E agora também Vendendo produtos Odontológicos Está aí então O show de imagens Da W Sports Pra você Agora Nós vamos Pra dentro Do estádio Vamos acompanhar Tudo aquilo Que já estava Dentro do estádio A câmera da W Sports Um repórter Dentro do estádio Um repórter Fora do estádio O drone E aí A numerada Já não tinha Mais ninguém Já não cabia Mais ninguém Olha aí Como é que já estava A essa altura A numerada Que hoje A arquibancada Coberta A lotação Foi absolutamente Completa Claro Comercial Divulgou 8 mil E pouco Tinha mais Não é Realmente Tinha mais Tinha Eu acho Que tinha Até mais Gente Do que No acesso Da B Pra A3 E lá E lá na B Pra A3 Tinha 11 mil Aí realmente Tinha mais A gente vai Curtindo as imagens Do estádio Pois não Sássio Pois não Chaves Eu tenho uma Informação aqui Muito obrigado Ao cocão Lá de Franca Rocha Ele disse o seguinte Estou ligado Vendo aqui Os comercialinos Vocês fizeram Uma matéria Com uma menina Aqui de Franca Cadeirante Manda pra mim Pra eu mandar Pro pai dela O Fabrício A gente vai mostrar Depois A gente vai continuar Essa viagem Aí dentro do estádio Com a câmera exclusiva Já já a gente vai mostrar Essa matéria E aí Ainda tinha gente Pra chegar E aí a homenagem Essa é uma linda Homenagem Que o comercial faz Eu todas as vezes Que vejo Essa imagem Essa cena Eu parabenizo A torcida do comercial Tem gente Que já não está Mais entre nós Tá ali o Peter Que não está mais entre nós Outros jogadores É realmente Um momento Muito bonito É realmente Um momento histórico Não é Ter esses craques Que fizeram a história O time De 1966 Notícia Agora é oficial Torcedor do comercial Do Leão do Norte Tá aí ó Dia 14 do 5 Em Bauru Tem jeito de fazer Noroeste comercial 19 horas Noroeste comercial Sábado Em Bauru 19 horas Próximo dia 14 Dia 21 21 do 5 16 horas 4 da tarde Jogo de volta Comercial em Noroeste Em Palma Trabalho Repito Próximo sábado Dia 14 19 horas 7 da noite Noroeste E comercial O primeiro jogo da grande final Foi dada Primeira missão cumprida E agora começar Vai com tudo Pra cima do título Professor Qual a sensação Em casa Conquistar o acesso Verdade Merecimento dos atletas Os atletas fizeram por onde Agora é da sequência Temos dois jogos aí Na decisão O primeiro passo Foi conquistado Foi o acesso Agora Deixar os meninos Bem à vontade Tem aí 3, 4 dias Pra eles descansarem Eles teram um dia Com a mãe Quando o Torta e o Boré Foram lá no nosso programa Eles citaram você Como uma peça fundamental Pro elenco do comercial Até muitas pessoas Às vezes não tem essa dimensão Então qual a sensação De conquistar o acesso E o que tem de especial Nesse elenco Ah, o que tem de especial Nesse elenco É a união do grupo, né E os meninos sabem Aí é O tanto que eu procuro Ajudar eles Sei que Torta É um menino novo Tem um potencial gigante Mas é como eu sempre falei A gente aqui está unido Desde o primeiro jogo Desde o primeiro jogo Do sertãozinho aqui Que perdemos Acharam que não ia dar certo Mas o nosso grupo Sabia onde a gente Ia chegar aí hoje Melhor campanha na primeira fase Melhor campanha na segunda fase E hoje fomos coroados Aí com o acesso Parabéns pelo trabalho Valeu A sensação Cumprida E não recebendo esse carinho Da torcida Porra, velho A sensação é ótima É de grande felicidade Esse acesso para a torcida E estamos muito felizes E vamos conquistar o título Também Estamos juntos Parabéns, irmão Parabéns Mais qualificado Para a gente Ser campeão E tirar esse título Inédito Comercial Ainda não tem E qual foi a sensação Que o juiz apitou Que aí Sim, o papo Subiu É a melhor sensação Já tem sensação melhor Com acesso Para a HESA, título Para a HESA A multidão aqui Não tem preço Não tem nada que pague Valeu Obrigado Olha o Tota Quebradeira Que festa maravilhosa